Tem aí, Juliana, o duelo do presidente da Assembleia? Pronto, não é mais com o prefeito, coloque aí, porque esse é o primeiro. Aí, o primeiro duelo, que também o Efren que trouxe, e como tem a ver com o tema, vamos encadear. Olha o duelo, Ari! O prefeito de Teresina, doutor Pessoa e o presidente da Assembleia Legislativa, tem misto que o Sampaio Pereira Filho. Não creio. Motivo, Efren? O doutor, a expressão é a seguinte, que ele diz. Ele quem? A pessoa da própria prefeitura, da secretaria, do secretário municipal. O doutor, presidente da Assembleia Legislativa, é o deputado do Temílio Filho. Ele diz, olha, não sei onde amarrar o murro, porque eu tinha mais pessoas do meu grupo político nomeado na gestão do prefeito Efren que na administração do prefeito doutor Pessoa. Então, essa é uma frase atribuída ao presidente da Assembleia, tem misto que o filho. Eu tinha mais indicados do meu grupo político na gestão de um mino do que tenho agora na gestão pessoa. Certo. Aí usa a expressão, não sei onde amarrar o meu burro. Não sei onde eu amarrei o meu burro. O meu burro, isso é, eu não sei onde eu amarrei o meu burro. O secretário que me disse, usa essa expressão, eu que não sabia direitinho. Mas quem foi que lhe passou essa informação? Eu tô com o secretário, que se eu disser, vai causar a demissão dele, eu não posso dizer. Ah, olha aí, o Efren não vai falar, mas foi um secretário municipal que disse que o Temis teria dito nos bastidores. Não sei onde eu fui amarrar meu burro. Meu burro, isso é verdade, mas eu pensei que era só amarrar o burro, é isso mesmo. Não sei onde eu fui, é porque essa é uma expressão do Piauí, não sei onde eu fui amarrar meu burro. Agora, além desse duelo, mas esse duelo é por quê? Ah, por causa da pouca presença. Mas tem outro duelo do presidente Temis, o Efren tá botando o Temis pra brigar com todo mundo, Ari. Olha outro duelo aí, Ari, olha, Ari. Hoje o Efren tá provocando a Sávia, trazendo esses duelos. Esse é mais sério aí. Vai, Ari. Agora o duelo é entre o secretário municipal de governo, o ex-deputado estadual Adolfo Nunes, e o mesmo presidente da Assembleia Legislativa, Temis Tocles Filho. Por que é esse aí, Efren? Primeiro, eles não estão se falando. Opa! Já com o Dicomir. Ele não fala já o Adolfo, o João Henrique. Já não fala com o João Henrique. E agora é com o Temis. Já não se falam. Aí eu vou dar um exemplo bem claro que a coisa não tá boa. A Isabete Sá, essa mesmo filha da foto, é testemunha, ela promoveu um jantar para o ministro do Supremo Tribunal Federal, o doutor Cássio Marcos Nunes. Cássio, sim. Na residência dela. Ahn. E estava lá o doutor, o prefeito, o prefeito secretário e o doutor Temis Tocles. Quando não estava o doutor Adolfo. O doutor Adolfo chegou, a primeira ação do doutor Ministro, foi sair. Sair. Olha, só o Efren tá dizendo que... Pra evitar aglomeração, correto. Atitude bem precarível. Comordo, sabe? O Efren tá dizendo que nesse jantar para o ministro do Supremo, Adolfo entrou por uma porta, Temis Tocles saiu pela outra. Eu também. Porque não se falam. Ipa! Puxa vida, puxa vida. Que relacionamento animado, rapaz. E pra piorar a situação, as pessoas que ele indicou, tipo, o superintendente, que é muito ligado a ele, o superintendente... Doutor Ricardo, é sério. É, da... Desenvolvimento Rural. Tem o Zé Nito, tem o Desenvolvimento Rural. Tem o Nixon. Aí. Estamos agora ligado ao Adolfo, que eu acho que até porque, de forma administrativa, tem que falar mais com o Adolfo. Ah, o Temis indicou e o secretário tomar ligado a Adolfo do que com ele. Aí é outro problema, doutor. O Efren tá chamando o doutor Ricardo, tá chamando o Zé Nito de vice-prefeito Luiz Júnior. Não, não. Não é isso, não. Não, não é isso, não. É também. Ah, entendi. Tem ali agora isso. Sim, é isso sim. Verdade, é isso sim. Você tá dizendo isso. Que virou as costas, que os dois viraram as costas pro T-T. Os dois viraram as costas pro Temis. Eu acho meio estranho isso. Mas eu... Olha, no caso do Ricardo, eu não posso falar. Eu acho totalmente estranho. Só um pouquinho, no caso do doutor Ricardo, eu não posso falar, mas do Zé Nito eu duvido. Eu também, eu também. No caso do Zé Nito, eu duvide o dó. Que em algum momento o Zé Nito vire as costas pro Temis. Duvido. Mas é o que eu acho que é que é... Mas eu duvido do verbo duvidado, certo? Eu concordo com o senhor, só que eu acho. É porque eles são de forma administrativa, de forma administrativa, eles têm que resolver esse problema com o Adolfo. Amadeu. E o doutor está de ato desconfiado. Fala, fala, fala. Que tem disputa de espaço? Tem. É natural em qualquer governo, principalmente em começo de gestão, em que os cargos, as funções, elas não estão realmente solidificadas. Agora eu acho que uma forçação de barra em relação ao presidente Temis, até porque ele é muito... Forçação de barra de quem? Em relação a criar esse duelo. Quem fez a forçação de barra? Em relação a criar esse duelo. As pessoas que estão passando essa informação. Forçação de barra com quem? As pessoas que estão passando essa informação. Estão querendo botar uma linha na fogueira, até porque ele é muito discreto. Mas quem é que está passando a informação aqui no jogo? Não, o Efraim só traz a informação. O jornalista está apurando. Ele está fazendo o papel dele aqui de jornalista. Aliviou. A cadeirinha não deu certo. Ele está dizendo que existem assessores do presidente da Assembleia que são confusionistas. Não, do presidente não. Eu acho que são de pessoas que querem esses cargos do Temis. Mas quem trouxe a informação para o Efraim foi assessor do... Do próprio Temis, Toclis. Não foi, Efraim? Não. Foi o secretário. Ah, foi o secretário. Foi o secretário. Tem secretário confusionista. Foi só um não, foi dois. Foram dois confusionistas. E só para acrescentar uma lenhazinha na fogueira, longe de mim, querer criar alguma confusão, mas é o seguinte, o secretário, como o Efraim falou no comecinho, o João Henrique, ele não foi convidado para essa reunião hoje dos vereadores. E aí ele teria ficado mordido. Por quê? Porque na semana passada, na sexta-feira, eu ainda digo dia, ele ficou chateado também porque chamaram uma pessoa subordinada a ele para uma reunião no gabinete do prefeito e não chamaram ele e nem avisaram a ele. Então, assim, está ficando aquele climão cada vez maior. A Sávia querendo audiência. A Sávia acaba de entregar uma das fontes do Efraim, né? É verdade. A Sávia acaba de entregar... É a informação que descobre no tópico. Muito bom. Acaba de entregar uma das fontes do Efraim. Olha aí, olha aí. Sobre a reunião do prefeito com os vereadores, falaremos já já. Está pretendendo viajar? Pois eu tenho muitas novidades para você, hein? Aproveite a Promobas Guanabara, com preços imperdíveis para vários destinos. Confere só. Para Fortaleza, a partir de R$ 65,00. Para Parnaíba, a partir de R$ 45,00. Para Imperatriz, a partir de R$ 89,00. Belém, a partir de R$ 96,00. E tem mais. A Guanabara leva você de Teresina para as principais cidades do Brasil. Natal, Salvador, Juazeiro do Norte, Mossoró e muitas outras localidades em ligações diretas ou rápidas conexões. Não se arrisque em qualquer tipo de transporte. Viaje com muito mais conforto e segurança na frota mais nova e moderna do Brasil. E fique tranquilo, pois todos os protocolos sanitários estão sendo seguidos rigorosamente. O que você está esperando? Garanta já sua passagem através do site, aplicativo ou agência mais próxima. Guanabara, satisfação em todos os sentidos. Promo, 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 pois é Guanabara! Grandes descontos para você viajar agora, saindo de Teresina. Parnaíba, a partir de R$ 45,00. Fortaleza, a partir de R$ 65,00. Imperatriz, a partir de R$ 89,00. Belém, a partir de R$ 96,00. Não se arrisque viajando em qualquer tipo de transporte. A Guanabara segue todos os protocolos de segurança recomendados. Guanabara, satisfação em todos os sentidos. Guanabara, satisfação em todos os sentidos. Olha, é de volta com o pleno aí do Jogo do Poder. E Robert Rios, ontem a Sábia Barreto publicou no meuNós.com, aliás, brilhantemente escrita, viu, Sábia? Por você... O Ari revisou. Eu tenho que dar o crédito. Sabe, não me atrapalhe, não me atrapalhe, brilhantemente escrita por você e pelo Ananias. Ponto. Que o secretário Robert Rios tinha uma substituta. O que se imaginou? Bom, se foi nomeado outra pessoa, é porque o Robert vai se afastar, se licenciar, não sabemos. Só que, quando foi hoje de manhã, o Robert foi dar expediente. E o Efraim falou com ele sobre isso aí, ó. Você tem a certeza, Efraim, que eu vou morrer. Só não sei em quando. Então, disseram que o senhor até tinha nomeado a nova secretária do seu lugar. Todo secretário tem um substituto eventual. Todo secretário tem. Então, às vezes, dá para você viajar a Brasília, buscar recursos, conversar em Brasília. Tem que ter um eventual. A finança não pode parar a hora nenhuma. Alguém tem que assinar as folhas, assinar os pagamentos. Não pode parar. Certo? Às vezes, o próprio secretário está em outra diligência, certo? Tem que alguém assinar as coisas de vida. Eu estou... Ontem, o senhor estava aqui na reunião, e foi tomar tipo uma vacina. Tipo uma injeção... Tipo tirar sangue. Eu estou realmente, sim. Eu tenho uma hérnia de pé.